Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas pra você aprender ou melhorar o seu Royal pra Leoptop Soul Sexta-feira passada não teve vídeo de dica de manobra, não deu tempo de eu fazer o vídeo Eu estou de volta no Brasil, então vocês já viram que começou essa sequência de vídeos que eu fiz em Barcelona E vai ter um vídeo na Dinamarca e um vídeo na Suécia Então se você não viu, não perca de ver o vídeo da terça-feira passada agora Que foi o primeiro vídeo do rolê pra Barcelona O nome do vídeo é 50 horas até Barcelona Mas vamos aqui pro vídeo de dica de manobra Cara, eu já falei isso pra vocês Vou deixar aqui no card, aqui em cima no card, o vídeo de dica de manobra de Royal Você tem que ter o Royal em dia, vamos recapitular o Royal em dia É, joelho flexionado, peito pra frente Essa é a postura do Royal Você tem que saber o Royal sim ou sim E aí, uma coisa, antes de eu começar a dar essas dicas ou bate-papo do Royal pra Leoptop Soul É assim, tem duas formas de você dar o Royal pra Leoptop Soul Ou você pulando direto ou você fazendo meio que de Stepper Over A forma com que eu aprendi, com que eu vou ensinar pra vocês é de Stepper Over Muita gente dá o Royal pra Leoptop Soul pulando assim, ó Pulando, pula de uma vez E aí, o jeito que eu vou ensinar é assim, ó De Stepper Over O que que seria Stepper Over? Esse pé de Backslide fica e ele só gira Olha só a parada, ó Ele só gira, não encaixou, mas ele só gira Por quê? Porque é bem mais fácil Quando você dá o Royal pra Leoptop Soul pulando Às vezes você erra aonde você vai encaixar o pé de volta Mas quando você tá de Royal e só gira esse pé Ele se encontra no mesmo lugar, entendeu? Então, como eu falei, é A forma com que eu vou ensinar pra vocês o Royal pra Leoptop Soul é de Stepper Over E você tem que ter o Royal em dia Uma coisa do Royal, do Royal pra Leoptop Soul Não pode ser um Royal assim, ó Royal olhando pra frente Não pode ser Você já tem que entrar o Royal girando Você dá o Royal girando, olha Olha como eu já vou sair de costas, ó Girando Você já dá o Royal girando Entendeu? E aí, entendido isso Você tem que pôr na tua cabeça O meu Royal tem que começar girando Você tem que começar a praticar várias vezes Várias vezes parado isso que eu falei Olha só Esse pé, ele vai aqui procurar Olha como esse ainda ficou de backslide, ó Quase encaixou de alefiche O pé direito Vai procurar lá Ó, aqui E esse pé aqui Olha bem pra ele Só vai girar, ó Só girei ele, olha Ó Só vou girar Pratica isso Muitas vezes Pensa assim Eu não vou pular Eu não vou dar Eu não vou dar Royal Por que que eu quero dar Royal Para o Leopold of Soul De Stepper Over E não pulando Não vou fazer pulando mais Para vocês verem, não Já deu essa, tá ligado? Cê é louco Cê é louco Mas vamos lá Pratica isso Várias vezes Várias vezes mesmo Só girar o pé E aí Praticado isso Você vai ter que começar a praticar Como? Indo Nem que deslizar um pouquinho Olha Na manhã, ó Ó, pula Royal A Leopold of Soul Royal A Leopold of Soul Eu tô com as rodas De 64mm Às vezes é meio estranho Na quina Mas não tem problema Então Pratica isso Várias vezes Royal Devagarinho Royal A Leopold of Soul Royal A Leopold of Soul E é isso Não tem muito O que eu dizer pra vocês As maiores dicas são O Royal Tem que entrar girando Não só saltar do Royal Pra Leopold of Soul Faz ele de Step Over Só gira o pé Depois busca O outro E aí É você ter paciência E praticar Praticar devagarinho Praticar indo mais rápido Um pouco assim, ó Aqui já tá um pouco mais rápido, olha Entendeu? E aí você juntar Todas essas dicas Esse bate-papo E acima de tudo A sua força de vontade Depende de você Querer fazer a manobra Esse vídeo É só um incentivo Pra você Às vezes Essas técnicas Não vão funcionar Com você Mas só de ter o vídeo Aqui E você Criar a coragem De tentar a manobra Já é válido Então vamos lá Depois dessas dicas E desse capote De Royal Para Leopold of Soul Parado Vou tentar mandar Um Royal Para Leopold of Soul Aqui pra vocês Pra vocês verem Vocês viram Que de Stepper Over O que que acontece Não encaixou Você não tá rendido Entendeu? Não encaixou Você não tá rendido Então vamos lá De novo E vocês viram Que eu erro pra caramba Tomei um capote parado Errei agora Não fiz de prima Vocês vão errar Muitas vezes O negócio é não desistir Vamos lá Royal Royal Leopold of Soul Não sei se ficou muito bom Não sei se ficou muito bom Preciso ir na câmera Ver Tô com preguiça Então vou tentar Só mais um Muito bem E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Desses vídeos Da mesma forma Como eu gosto de fazer Pra vocês Gostou? Curta Compartilha Pros amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura Do Patins Street E é isso Terça-feira agora Que passou Foi o primeiro vídeo Dos rolês por Barcelona Terça-feira que vem Tem o segundo vídeo Não perca Toda terça-feira agora Por umas boas terças-feiras Aqui no canal Vai ter vídeo Dos rolês por Barcelona E também eu fui pra Dinamarca No Copenhagen Open E um rolê Na Suécia E eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Terça-feira Rolê por Barcelona Ó Vou deixar aqui pra vocês Duas indicações Desse lado aqui Divulguem para os seus amigos Como mandar As suas sete primeiras Manobras no Patins E aqui como eu falei pra vocês Ó O primeiro rolê em Barcelona E se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal É nóis Isso Tchau 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 Obrigado.